Perdi a visão por causa de descolamento de retina. Será que ainda há recuperação? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista especialista em retina. Hoje vou responder a esta dúvida que é muito frequente aqui nos comentários do YouTube. Se é possível nós conseguirmos recuperar a visão de uma pessoa que parou de enxergar devido a um descolamento de retina? Na realidade a resposta a esta pergunta não é tão difícil, mas ela pode ser bastante relativa. Porque como eu já expliquei em vários vídeos e vocês devem saber, o descolamento de retina é uma doença bastante grave e que pode levar não somente a uma perda bastante rápida de toda a visão, mas também a uma perda irreversível. Então a resposta a esta pergunta depende muito de quanto tempo faz que a retina descolou. Se a pessoa teve uma perda brusca da visão, ou seja, uma perda recente da visão, mesmo que esteja com a visão totalmente afetada, muitas vezes percebendo apenas a luz ou algum vulto, se for realizada a cirurgia sem muita perda de tempo, sim, podemos recuperar uma boa parte da visão. É claro que se a retina já está toda descolada, não é esperado que a pessoa volte a recuperar 100% da visão. Mas pelo menos nós conseguimos reverter esta mancha preta que se formou na visão. E apesar de que na maioria dos casos, quando existe um descolamento total de retina, a visão não ficar nítida após a cirurgia, pelo menos existe uma melhora significativa em relação àquilo que o paciente estava enxergando antes de fazer a cirurgia. Mas por outro lado, se esta perda de visão é muito antiga, ou seja, se já faz muitos meses, ou então pior ainda, muitos anos após o descolamento de retina, infelizmente é muito provável que nós não consigamos recuperar a visão do paciente mesmo realizando a cirurgia. Não existe uma regra geral de quanto tempo podemos esperar para realizar a cirurgia do descolamento de retina, mas nós sabemos que quanto antes ela é realizada, melhor para a visão e consideramos que casos onde se passaram mais de 6 meses realmente tem uma evolução muito ruim. A recuperação da visão não depende apenas do tempo que se passou desde o descolamento, mas também de outros fatores. Por exemplo, se o paciente tem azar de desenvolver um PVR, ou seja, uma fibrose muito grande na retina, e se essa retina já estiver totalmente fibrosada, totalmente fixa, provavelmente vai ser até impossível fazer a cirurgia de forma adequada. Outros casos onde a retina também já está muito sofrida e o paciente não consegue nem perceber a luz quando é colocada perto do olho, o que nós chamamos de uma acuidade visual de sem percepção luminosa, nós geralmente consideramos estes casos como inoperáveis, ou seja, se o paciente não está conseguindo nem perceber uma luz forte na frente do olho, porque provavelmente não vamos conseguir a recuperação da visão. Ou seja, para resumir, se existe um descolamento total da retina, ou seja, se a pessoa já está quase sem enxergar nada, não significa que não deva ser operada. Pelo contrário, se acontecer um descolamento rápido e acabou descolando toda a retina, o ideal é operar o quanto antes. Os casos que nós consideramos inoperáveis geralmente são aqueles onde a retina já está descolada há tanto tempo, onde a realização da cirurgia provavelmente não vai trazer nenhum benefício para o paciente. Eu já fiz outros dois vídeos muito interessantes falando a respeito de como funciona a recuperação da visão após a cirurgia do descolamento de retina e também sobre quanto tempo se pode esperar até fazer a cirurgia. Espero ter ajudado a esclarecer esta dúvida. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.